oi gente tudo bem com vocês aqui é o joão vitor seu melhor amigo e hoje é um especial de trezentos e quarenta inscritos gente muito obrigado a gente conseguiu nessa chegar nessa marca muito obrigado mesmo agradeço coração e também gente já chegamos aos trezentos e quarenta inscritos né depois vamos aos trezentos e cinquenta depois aos trezentos e sessenta e depois aos trezentos e oitenta e assim por diante e também gente quero agradecer todos meus amigos que estão me divulgando muito obrigado os amigos e também quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no meu canal muito obrigado gente muito obrigado por estar inscrevendo no meu canal muito mesmo e também gente o vídeo vai ficar por aqui gente dá like se inscrevam se ative o sininho da notificação e tchau fiquem com deus tchau tchau sigam meus bons e aí